Você já viu partidas assim? Ou você mesmo já caiu em posições onde vão se sucedendo múltiplos temas estratégicos? Veja essa posição aqui, Ulf Anderson e Vaganian, Rafael Vaganian. Jogaram assim no 89, está no livro do Agarde, livro de excelência posicional. Olha só o que está acontecendo. Tem um tema muito claro, é o peão atrasado na coluna que está semiaberta. Quer dizer, aberta para as brancas, fechada para as pretas. Porque o aberto, o fechado e o semiaberto estão relacionados só a piões. Se tiver peça, peça a gente tira, mais fácil. Pião, então, é mais difícil. Aí, a semiaberta, para o adversário explorar, é E4. Opa, E4, pô. Que jeito, né? Se fosse atacar, inclusive, depois que manobrasse as peças, faria um F3 e estava tudo certo. Bom, esse é um ponto, mas olha, mais um tema estratégico, casa fraca. É mesmo. Outro tema estratégico, ó. Falta de coordenação das peças. E vão se juntando. Agora, veja que coisa linda, que coisa maravilhosa que fez aqui, estrategicamente, as manobras, o jogo posicional. Finesa, de xadrez do Ulf Anderson. Torre C2. É mesmo? É sério isso? Torre C2, para quê, professor? O Ai, ele quer jogar aqui e bater no D6. Não era um tema. Ah, pode ir. Inclusive, esta torre, proteger B2. O cavalo B5 também pode atacar, porque agora já está protegido o B2, não vai cair. Nossa! Que lindo lance! É mesmo? Bom, A6, para não ter cavalo B5. Torre D2. Pronto, atacou D6. Cavalo D4. Então, um jeito que as pretas arrumaram para proteger D6, é fazer uma cobertura. Colocar entre o D6 e o torre D2, uma peça. Cobrir. Bispo toma. Ah! Pion toma? Como assim, Pion toma? Está certo isso? Ih, não está certo, rapaz. Olha, qual que é a ideia? Você dê casa, por exemplo, para o cavalo. Ganha tempo em cima desse cavalinho. E com o bispo fica certinho estruturalmente. Mas não tem nada disso, não, cara. Vamos tomar ali, vai mudar completamente. Sério? Ele vai tomar de torre? Vai. Tomou de torre. Cara, esse Ulf Anders não era o bichão mesmo da estratégia? Que danado, senhor. É. Vai explorar agora as casas escuras. Sério que fez de qualidade. Quer dizer, mais um tema que apareceu. Por isso que o título dessa videoaula é Múltiplos Temas. Ó, atacou D6. As casas. Olha as casas escuras. Que beleza. De potencial de exploração ali. É trocar, né? Não vamos. Vamos tomar D6. Está com o cavalo. Torre defendeu. Cavalo D5. Nós já citamos essa casa. A gente sabia que iria para ali em algum momento. E aí, rei G7, que é aquele detalhe de tirar temas, né? Casa F6 aqui. Uma hora de pode dar um cheque. Imagina se no lugar da torre fosse uma dama, por exemplo. A gente tomava. Tomava de dama. Duplo ganhava a peça. Quer dizer, nós estamos tentando tirar tema. Mas melhor que esse, seria dama C5. Segundo a análise do Agarja. Dama toma. Porque se dama G3, a gente faz dama D4. E ela fica aí soltinha no tabuleiro, né? Fica super forte. 27 casas. Espetáculo. De posicionamento de dama. Dama C5. Aí, trocaria. F3. 2, 4. 5. 3. 7. Ele tem qualidade a mais. Nós temos dois peões. Quer dizer, está tudo certo. Bom, mas não jogou isso. Ele jogou rei G7. E agora... Vai ser um passeio do grande mestre sueco Ulf Andersen. Dama C5. Não tocou. Não, não. A5. É porque... 3 contra 2 aqui. O branco na ala da dama já está impedindo do branco uma hora fazer B4 e expandir ali. Dama C3. Por ação das casas escuras. Nós já falamos disso. F6. F6 ajuda a proteger as casas escuras, mas gera uma outra debilidade. Mais um tema. Ó. Olha que isso. 1, 2, 3 e... 4. Ó. Ó, mas... Passa uma defesa. Caiu mais um peão. Mas não cai E4? Sim, ele tomou. Torre D4. Olha que coisa linda. Se toma cavalo E6. Quádruplo. Nossa Senhora. Esse é o verdadeiro cheque família. Tacou a família toda. Aí, claro, não vai tomar a dama E7. Dama C7. Pra voo. Múltiplos temas. No caso da tática aqui, né? Reio H8. Tirou o rei ali desse alinhamento na sétima. Fiz Pf1. Porque poderia jogar G5 a mais é o cavalo. Ou então... É... Se a gente quisesse mesmo tirar o cavalo daí teria problema com o bispo. Volto ao bispo. Por que não? Bispo F3. Teria cheque. Às vezes um dama E5, né? Explorando... O rei estaria aqui em H2. Por isso o bispo F1. Ah lá, o dama E5. Tomou. 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 Quer dizer, devolveu então. Dama F4. E agora nós temos bispo e 3 piões. 6 pontos. Você considera o bispo 3,5. 6,5 contra a torre. Muito bom. Mas torre B8. Está ameaçando tomar ali em B2. Dama D6. C5, tentando desviar. E aí, dando F8. Torre F8 e vamos jogar esse final. Eu não tenho nem jeito. Não tenho nem como mexer isso aqui. 3 piões. Dá 1 aqui. Dá 1 pião de A. B5. Torre toma. Bispo C4. Torre A1. Ri H2. Tg7. C6. Ri H8. Então, você aí que está acompanhando... Esse estudo nosso, fique atento. Porque não pode sentar numa, numa, duas, uma ou duas, às vezes, como se fosse, digamos assim, potencialidades estratégicas. Aqui eu vou só aportar no par de bispos. Aqui só no peão passado. E só no peão dobrado dele que eu vou atacar. Não. O xadrez é dinâmico. Eu todo. É... É integral. Então, a todo momento, tem que mudar o mindset. A mentalidade. Ah, aqui eu estava atacando o peão de D6. Sim. Ali na frente não era D6 mais. Às vezes, era a casa fraca D5. Aqui já estou explorando as casas pretas tendo sacrificado a qualidade. Olha, vai mudando tudo. De repente, é um rei que está fraco. De repente, é uma maioria de peões. Então, tem que ficar atento. Aqui, posição muda. E você tem que acompanhar essa mudança e explorar o tema novo que vai aparecer. E você tem que acompanhar essa mudança e explorar o tema novo que vai aparecer.